Minha filha, eu tranquei, foi meu quarto, botei minha chave na minha bolsa e levei. Eu não tô doida, minha blusa, não vou comprando troço. Você sabe, né, que aquele short é seu. Mentira. Que shortinho? O short branco, não, ele não comprou. O short branco é meu, mentira, não vadia. Liga pra Ramonim. Meu amor. É mentira, o short branco é meu. A bicha agora deu pra alcoólatra e fumante. Feia da peste. Não vai durar nem até os 30. Eita, não sei se tu vai chegar até os 24. Coitada, eu já tenho 22, amor. Falta dois, mas daqui a dois eu não vou morrer, gata. Sei lá. Então também tem 22, gata. Vai aqui. É, você também, né, meu amor? Peste, mãe, dá uma dica à tua filha, mulher. Ontem meu amigo me deu três carteiras. Olha a mancheinha. Eita. É a bicha dele. Não falou, sabe? Manha, lê aqui. Aí tá escrito o quê? Deixa eu ver aqui. Tá escrito o quê? Deixa ela ler, deixa ela ler. Deixa eu ver as partas. Então, já ouvi. Aqui, cada coisa pra eu trazer pra você, o plano do funerário. Prelinho, né? Tu quer usar? Não. Eu compro uma carneira ouro. Você tem que ser cremada. Agora, quem vai te queimar? Satanás, isso aqui. Satanás que vai queimar ela. Mas nesse mês, você sabe. Ela sabe fumar, mãe. Não, sabe fumar e beber agora. É a vida dela. Que gosto tem, velho. Mãe, mas pra ver o gosto. Deus me livre, eu não curto nada. Tu já curtiu. Quem? Com aquele cabelo loiro, pivete que tu tava. Mãe, era a garça de ferro. Que doido, ela mudou de isqueiro, né, menina? É todo dia. Mãe, arroba esse. O menino me chamou pra ir. O que eu sou o Linac, eu comprei uma calabreira pra comer os biscoitos. Me deu uma carteira.